Boa tarde meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Isso aí, estou aqui na rodovia Carvalho Pinto, sentido Salesópolis Tive que fazer uma visita lá em um cliente E aproveitar e conhecer um pouquinho lá, né? Salesópolis na verdade é onde nasce o nosso rio Tietê Vamos dar uma conferida lá Tietê Rodovia Nilo Massimo Primeira vez que estou vindo para cá, hein? Vamos ver se a gente encontra algum lugar bacana também por aqui E aí E aí Chegando aqui em Santa Branca Entrada de Santa Branca Tem o Rio Paraíba do Sul Uma instânciazinha aqui, um clubezinho do lado, o riozão aqui embaixo Bacana, hein? Bem legal Essa adezinha bem pacata, tranquila Bonito mesmo, né? As casas à direita aqui Fica de fundo para o rio O GPS aqui do lado dá para ver que tem um rio, né? O rio passa beirando essas casas à direita aqui Deve ser show de bola Cicada de Santa Branca Está de crescer Que legal Muito obrigado E aí E aí Já estamos chegando aqui em Salesópolis A gente está próximo já Daqui a pouco a gente já chega na entrada da cidade Conhecer um pouquinho lá Vamos ver se consigo ir lá na nascente do Rio Tietê Tanto falado né Eu não conheço Vamos ver se dá um tempinho Dá uma explorada na área Tchau